A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe É um negócio É um negócio É um negócio Mais um negócio É um negócio E aí O que vai fazer? A gente vai fazer? Vai fazer esse negócio e não vai sair de mim. Eu vou sair de mim... e não vai sair de mim. Eu vou sair de mim. Eu vou sair de mim. Agora! Vou sair de mim! Então, vamos ao final. E ele, como é que é? Ele, ele, não há mais de uma coisa que isso se insere, porque ele não segue. Ele, ele, não vai ter nada. Ele, 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 não vai ter um tempo. Ele, ele, não vai ter nada. Ele, ele, não vai ter nada. Ele, ele, não vai ter nada. Então, a gente só pode dar uma alça. A gente só vai dar uma alça. Isso é uma alça. Você não pode dar uma alça. Não pode dar um. Isso vai dar o motivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí no foguete, o que é? Não tem que ver o que você está. Não tem que ver a gente. . 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 Mas daira ae saaruuda ae dae minha amdurela eagil sereu nerea har daarn zúl joo oga ae aeim-cheirhtai têvchikhin gargú saniagdaj wais. Hachun d'horsoom aeim-sagalgaad chichainz ubaa chú, eoom buchoom udgaan aldaj amdureg zaurig zúrg mochon shireg same aeim-eim. Enei avdlin dairaad eetheil naiduori daeim-teu rsi yin. Hachar galtai naamaa aeimdurela 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 E aí, eu vou começar a falar sobre isso, eu vou começar a cumprir com a discussão que ele não está no tempo. Mas isso é a partir do que ele está a partir do que eu quero. Ele vai-se a partir do que ele está a partir do que ele está. Então, o que ele está no momento de fazer isso. O que ele está, o que ele está. O que ele está, O que é o que você quer dizer? É isso aí. E aí